Bom dia, bom dia, meus amores. Como que vocês estão? Eu tô bem, estou por aqui, né? Hoje eu vou catar as castanhas, meus amores, para nós assar. Ela tá para secar e misturar com os outros que eu já juntei aqui, para nós assar outro dia, tá bom, meus amores? Já tô indo catar as castanhas, vou mostrar para vocês o videozinho das castanhas catadinhas, tá bom, meus amores? Vamos comigo. Olha aí, meus amores, as castanhas que eu juntei ainda, a gente dá uns dois litros e pouco. Dá quase uns três litros de castanha aqui. Eu me interar com os que eu já catei isto um dia. Olha isso. Castanhona bonita, né? E é boa e assada, meus amores. No dia que eu for assar, eu vou mostrar para vocês. Olha isso aí. Olha a berra aí. Bem para aí, é um morador que mora também para aí, uma colega minha. Isso aí é para onde vai? Para Araguaína. Para Goiânia, né? Que é Goiás. E aqui, meus amores, para onde vocês estão vendo aí, que eu estou mostrando agora, isso aqui vai para Araguaína. Aqui para a minha cidadezinha, só que eu moro em município de Araguaína. Está aqui, daqui do Araguaína, tem oito quilômetros. Olha, meus amores, olha essa placona aí que fica aqui perto. Aqui é chacra, meus amores, aqui. Eu estou mostrando para vocês e agora é chacra. E vamos para casa, meus amores. Chega lá, eu mostro direitinho as castanhas para vocês, onde eu vou botar para secar. Que eu boto para secar no chão. Olha isso aí. Olha aí, meus amores. Outra plaquinha aqui perto da entradinha que eu entro para casa. Está vendo só? Aqui, meus amores, as castanhas que eu cheguei e joguei aí. Olha aí. Para secar, para poder assar. Misturar com as outras para poder assar. Olha. Aí eu rogo assim no chão, na areia mesmo. Seca, fica melhor. Porque na hora de assar é melhor. Eu gosto dela bem sequinha. Olha isso, meu amores. Eu gosto dela bem sequinha. 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 Obrigado.